Decidiu sair por relação com o Abel, mas papo com a torcida balançou. O Cruzeiro anunciou acordo pelo atacante do Palmeiras na tarde desse sábado, e aqui as aspas, do Mauro Bete. Por que ele quer ir? Primeiro, porque há muito dinheiro, contrato longo e aumento salarial. E segundo, por causa da relação entre ele e Abel Ferreira. Sobretudo Dudu em relação a Abel, menos do Abel em relação a Dudu. Ele, Dudu, não se sentia confortável para isso, seguir no Palmeiras com o técnico. Parece que essa questão teria sido decisiva para a tomada de posição do Dudu. Não quero mais trabalhar com o Abel. Eles tiveram há dois dias uma conversa. Foi uma conversa mais protocolar, mais republicana. O negócio estava palavrado e bem encaminhado porque o Palmeiras aceitou a negociação. Só que nesta tarde, quando a notícia vaza e a torcida do Palmeiras fica desse jeito, membros da torcida Manchal Viverde foram conversar com o Dudu. E nessa conversa o Dudu estava definindo e decidindo aceitar a proposta. Sentiu a pressão, a chateação da torcida. Isso teria feito o Dudu realmente balançar e a coisa que estava fechada, faltando apenas exames médicos, deu uma estancada por parte do Dudu. Essa rateada do Dudu coloca tudo em suspense. Feeling, mais do que informação, vai sair em negócio. Até porque foi criado um clima de que o Dudu dificilmente permanece no Palmeiras com a Bel. O que estava definido agora está em dúvida pelo lado do Dudu, concluiu Mauro Betting. Cara, eu realmente acho difícil a permanência depois disso, tá? Acho difícil, acho inclusive insustentável. Se você curte fazer aquela pão facinca, 20% de freebet na sua primeira aposta até R$ 100. Bom, pessoal, vamos ao que interessa, né? Essa história do Dudu. Na última quinta-feira, na live do canal do Facincane, quando a Bel deu a explicação ao vivo na entrevista coletiva sobre o porquê que ele não colocou o Dudu em campo num jogo que foi feito, o evento criado, né? Pelo marketing no Palmeiras, postando a camisa do Dudu nas redes sociais, te aguardamos, baixola, a torcida, a compra de ingressos, tudo o que envolveu aquela partida era o retorno do Dudu. O retorno o retorno do Dudu foi adiado em três semanas pra que ele pudesse justamente na IEA pra dar a pisar no gramado, tá bom? Isso é a primeira informação. O Dudu não se sentiu confortável naquilo que eu apurei quando estava previsto pra ele entrar em campo há três semanas. Palmeiras planejava ter o Dudu. Há três semanas, até no jogo contra o Del Valle tinha a possibilidade e o Dudu acabou não entrando. Partida contra o São Lourenço também era uma possibilidade, o Dudu acabou não sendo relacionado. E aí veio o bendito jogo contra o Vasco contra o Dudu. Então o Dudu entendeu os processos e ele mesmo, diante da informação que eu tenho, estava com a cabeça pronta pra jogar diante do Vasco. Primeiro, pelo clima da torcida. Segundo, por se tratar de um jogo de menos risco, digamos assim, em relação a hoje a competitividade entre Palmeiras e Vasco. Terceiro, pela própria proximidade das duas diretorias, os patrocinadores do Palmeiras são amicíssimos do presidente do Vasco, o senhor José Roberto Lamarck, a própria Leila Pereira, flertou-se até de que a Crefisa poderia comprar o Vasco da Gama, vejam só, então existe muita proximidade, uma co-irmandade das próprias torcidas também, inclusive são muito amigas, se reuniram antes do jogo. Então o clima era extremamente festivo. Não havia nenhuma hostilidade que pudesse tirar o Dudu dessa chance de voltar a pisar no gramado. Até pela reação do Dudu no banco de reservas, emocionadíssimo com a torcida gritando o nome dele. E aí veio a explicação absurda, na minha modesta opinião, do Abel Ferreira, dizendo que o Dudu não estava confortável, não estava 100%, não se sentiu pronto para jogar. E essa informação, ela meio que bateu esquisito no Dudu. Tipo, peraí, você fez as mudanças que fez na equipe, mudanças, não estou dizendo que o Dudu falou isso das mudanças, só estou dizendo que o que foi a surpresa do Dudu. Eu estava no banco, estava relacionado, torcida me pedindo, adiei por duas semanas essa minha volta, à disposição, querendo voltar, sabe do tamanho da idolatria dele. E aí, Abel, você faz as mudanças que fez. tudo bem, o Palmeiras ganhou, mas mudanças que foram completamente criticadas por mais de 90% dos torcedores que estavam no estádio e também em redes sociais. Não colocou o Rômulo, não colocou o Dudu, jogadores que poderiam ter uma melhor performance, o time terminou o jogo ali, mesmo com a vitória por 2x0, mas um pouquinho mais sofrido daquilo que o jogo, inclusive, poderia proporcionar ao Palmeiras, e eu não estava preparado, então o Dudu se sentiu meio que surpreso. Não vou usar nenhum tipo de palavra que possa gerar algo que, nesse momento, caso, se o Dudu quisesse manifestar em relação a isso depois vai ser a palavra dele, mas que possa gerar alguma complicação ou um clima ruim. Por exemplo, o Dudu se sentiu traído, o Abel mentiu, nada disso. Só estou dizendo que o Dudu ficou surpreso com a declaração. O que que corrobora a surpresa do Dudu? Quando eu citei que na minha live na quinta-feira eu não entendi essa resposta do Abel, já que eu estava em transmissão simultânea da minha live com a coletiva do Palmeiras, eu expliquei que no último sábado eu tive uma informação de um colega meu próximo, meu vizinho aqui de de prédio que coincidentemente é sócio do Palmeiras e cujo filho dele joga futebol com o Dudu, com o filho do Dudu lá na base do Palmeiras. e aí essa fonte me disse o seguinte que eu encontrei ele na quarta-feira aqui no prédio o Facinca poxa o Dudu tá louco pra voltar quinta-feira porque a gente estava conversando de Palmeiras o pessoal sempre vem em troca uma ideia e poxa pra ele quinta-feira é o jogo né tava puta até preocupado porque como ele sentiu algumas dores na panturrilha né devido ao esforço dessas últimas semanas tava tratando ali pra pra não querer ficar fora correu o risco de não voltar inclusive até contra o adversário do qual ele se machucou que é o Vasco da Gama então pela informação que eu tive que o Dudu tava chorando sangue pra querer voltar o discurso do Abel não bateu com o discurso e a vontade do Dudu e que isso fez com que o interesse que o Cruzeiro teve no Dudu nas últimas semanas e que o Dudu não deu sequência fosse retomado com mais força né em contato é dos staffs e obviamente com isso o Cruzeiro foi na diretoria do Palmeiras enfim né mais vou deixar se você tá vendo o corte vou deixar o link aí na descrição tá depois vocês assistam o inteiro que é bem grande o vídeo aqui mas mais um falando sobre a relação Dudu e Abel né muito bem gente muito bem tô de volta aqui é raro eu fazer isso mas tô de volta que o negócio é o seguinte futebol é um negócio maluco se tem uma coisa que eu respeito no futebol e sempre respeitei muito é o torcedor porque o futebol existe por causa dele torcedor apaixonado e eu sempre falo o seguinte o maior patrimônio de um time de futebol é a sua torcida de um clube de futebol é o seu torcedor aquele apaixonado aquela coisa toda que não tem interesse que vibra fica feliz quando ganha triste quando perde e faz parte e tá no preço da vida a torcida do Palmeiras fez uma manifestação muito grande a informação que chegou pra mim frente a casa do Dudu e olha só o que é o torcedor essa situação envolvendo o Cruzeiro tava tudo certo papéis trocados contratos acertados tava tudo maravilhosamente caminhando muito bem mas a manifestação nas redes sociais aqui principalmente comigo e nas redes sociais e a manifestação do torcedor em frente a casa do Dudu pode mudar tudo isso aí e de repente o Dudu que seria ótimo que é muito bom jogador voltando de uma condição séria pode ficar no Palmeiras olha o que o torcedor você torcedor o poder que você tem quando você faz as coisas de maneira inteligente de uma maneira sadia mostrando o carinho que você tem pelo atleta e pelo clube muito legal essa postura da torcedora do Palmeiras então tá aí Dudu de repente a pedido do torcedor pode ficar no Palmeiras Cruzeiro tava dando tudo certo até o Alexandre que é o diretor de futebol do Cruzeiro Alexandre Matos que foi do Palmeiras que trouxe o Dudu pro Palmeiras apagou a postagem que ele tinha feito cravando o Dudu no Cruzeiro olha como são as coisas o amor do torcedor pode manter Dudu no Palmeiras sempre pra Stuttgart forte sua referência forte no Brasil e fios e cabos elétricos e o CSU pode confiar Brasil Dudu pode ficar por causa do torcedor que legal parabéns torcida do Verdão eu sinceramente não acho que tenha clima pro Dudu ficar não acho que tenha clima não mas enfim informação é do Liz respeitar a informação obviamente mas não consigo imaginar o Dudu ficando não consigo imaginar e é isso rapaziada beleza mano quase meia noite live de sábado a gente fazendo aqui agradecer pra todo mundo que ficou muito cruzeirense ficou enchendo o saco o tempo todo mas obrigado vocês ficaram entendendo vocês ficaram enchendo o saco mas ficaram aí ajudando a audiência então muito obrigado se você está vendo esse corte inclusive que eu cortei da live se inscreve no canal e dá uma força que a gente está fazendo live direto todos os dias às 16 horas hoje eu não ia fazer de final de semana eu não faço eu faço o dia de jogo de final de semana só que aí aconteceu tudo isso eu acabei fazendo duas lives olha que doideira então se você está vendo esse corte dá uma moral lá na live também vai lá na live dá um like o João Machado mandou parabéns pela live valeu valeu e todo mundo que ficou até agora vamos dormir um pouco assistir a luta do Anderson Silva dar aquela soltada comer um doce trouxe o doce da festa junina nem consegui comer os doces lá trouxe os doces para nós comer para nós comer beleza e é isso rapaziada tamo junto boa noite aí todo mundo fiquem com Deus vamos pela sombra tá bom domingo pra todo mundo tamo junto